O Diretório Central dos Estudantes, o DCE, escolhe na próxima quarta-feira, dia 9 de maio, a próxima direção para esse ano. São duas chapas concorrendo à eleição. A chapa 1, Vozes em Movimento, e a chapa 2, Caminhando Contra o Vento. O DCE tem como objetivo principal defender o interesse dos estudantes. E para você que quer conhecer mais sobre as propostas de cada chapa, nós vamos dar um minuto para cada representante fazer a sua campanha. E para sermos justos, vamos entrar então no Paroímpa para ver quem começa a falar. E aí, é Paroímpa? Par. Impa. É isso aí. Deu para e quem começa é a chapa 2. No dia 9 de maio, que vão ser as eleições, a gente traz a concepção de um novo movimento estudantil para construir aqui na universidade. E que vem num processo histórico desde 2006, com a união de um combate a essa atual gestão. A gente considera muito importante defender o acesso amplo à universidade e também a permanência desse estudante. Dentro disso, a gente defende uma expansão com qualidade. Somos contra o REUNE, porque o REUNE a gente percebe que houve uma expansão na universidade, só que isso não foi contemplado. Porque não houve contratação de professores efetivos, nem mesmo a contratação de técnicos administrativos, nem mesmo a demanda estrutura física da universidade para abrigar todos esses alunos. Então, a gente defende um amplo acesso da universidade e também políticas de assistente estudantil para a gente poder garantir a permanência desse estudante aqui. Então, lembrando que só para confirmar, por isso que nós estamos a favor da campanha dos 10% da aplicação do PIB para a educação pública já. E para conferir todas as nossas propostas, é só acessar a nossa página caminhandodce.blogspot.com.br E a nossa página no Facebook, que é Caminhando Contra o Vento. Eu sou da chapa Voz e Movimento. A nossa chapa compõe a atual gestão e muitas pessoas que se aproximaram durante o ano, a partir das lutas, seja pela luta pelo transporte público da qualidade, por todas as demandas da universidade que culminaram na ocupação da ritoria. Defendemos um projeto da universidade que seja pública, democrática, popular e de qualidade. A partir disso, construímos nossas propostas com estudantes em todos os campos da FSM. Temos estudantes na chapa que representam todos os centros. Então, é a partir daí que nós fazemos nossa luta, junto com os estudantes, defendendo uma universidade democrática. E, principalmente, discurso prática, que nosso discurso vem na prática. E é a partir daí que nós construímos nossas lutas e queremos construir um DCE cada vez mais com 11 estudantes, com todos os estudantes, porque o DCE é de todos nós. Todos somos um. Então, não esqueça. A votação ocorre no dia 9 de maio em todos os campos da UFSM. Uma urna vai ser disponibilizada em cada centro. Durante todo o dia e também à noite, você, estudante, poderá votar. E não esqueça de levar um documento com foto. Apesar do voto ser facultativo, não deixe de exercer a democracia dentro da universidade.